Excelente quinta-feira pra você minha amiga, pra você meu amigo de toda a região, são 11 horas e 33 minutos, esse é o SBT Interior com os principais assuntos da nossa região. Pessoal, hoje é celebrado o dia do cliente, viu? E são eles, ou somos nós, né? Peças fundamentais pra qualquer negócio, afinal não adianta oferecer o melhor produto ou o melhor serviço se não tem ninguém pra comprar. E por isso que é importantíssimo a gente sempre ser muito bem tratado e cobrar pelos nossos direitos. Pelo outro lado, claro, os empresários têm que realmente ficar de olho na satisfação do cliente. Vamos ver. A Pâmela ficou quase um ano vendendo roupas apenas pela internet. E já pra avisar vocês que estamos aqui na loja com atendimento até as 18 horas, tá? Com um estilo cativante e muito entusiasmo, ela conquistou os clientes. Tanto que a loja virtual cresceu e ganhou endereço fixo. E pra chegar até aqui na loja física não é fácil, é muito investimento, tem que dar cara a tapa todo dia. Mas eu faço tudo com amor, com carinho, porque é o que eu gosto, né? O que eu amo. Além de conquistar, a comerciante sabe que é importante manter a clientela cativa. Ela estuda as tendências, analisa o comportamento do mercado e oferece atendimento personalizado. Ah, com alguns mimos também. Tomar um cafezinho. O cafezinho, por exemplo, tá sempre em dia. A Juliana foi conquistada. Tá muito importante sentir muita vontade, senão você fica um peixe fora d'água, né? O cliente é a chave de sucesso de qualquer empresa. No primeiro trimestre deste ano, o estado de São Paulo ganhou mais de 150 mil novos empreendedores. A maioria nos setores de comércio e prestação de serviços. Mas, ao mesmo tempo, 62 mil empresas fecharam as portas. O que mostra que não adianta abrir um negócio. É preciso cativar bem os seus clientes. Segundo este especialista em gestão de pessoas, é importante entender as necessidades dos clientes para manter um relacionamento que vai além do momento de fechar negócio. É muito importante que ele mantenha um canal aberto com os clientes. Então, sabe, um cadastro desses clientes, formas de contactar esse cliente, entender como é que o cliente gostaria de ser contactado. Então, são esses vários aspectos. É o ouvir, é ter os canais, é ter produtos e serviços de qualidade, é um bom atendimento, é um bom ambiente em que você possa receber o cliente. É um bom atendimento, é um bom atendimento,